E aí, família Tricolor, bom dia, amigo, amiga, São Paulino, torcedores de outros clubes, bem-vindos hoje, microfone ligado, espero que o áudio esteja funcionando, porque ontem foi osso. Bom, vamos com algumas novidades aí, ontem no vídeo da noite, só pra lembrar, se você não assistiu, vai entrar aqui na tela final, falei sobre alguns assuntos, Caleri, alguns números importantes, pode se tornar aí um recordista de gols, como um jogador estrangeiro do São Paulo, e falei sobre essa polêmica, não sei se é bem uma polêmica, do Santos jogar no Murumbi, a partida contra o Deportivo Tátira, né, falei que o Santos colocou o Murumbi ali como opção, aí não avisou o São Paulo, e aí o Santos jogaria no dia 6, o São Paulo jogaria no dia 7, dois jogos seguidos pra destruir o gramado, que destrói, não adianta dizer que não destrói, é só você prestar atenção num jogo do São Paulo no Murumbi, como é o começo do jogo e quando fica o gramado no fim do jogo, você imagina dois jogos em sequência, sendo que o do São Paulo ia ser o segundo, então o São Paulo ia pegar o gramado prejudicado, e o segundo jogo ia prejudicar mais ainda o gramado, e vocês estão ligados que o Rogério Ceni sempre fala que consegue jogar bem no Murumbi, porque tem um excelente gramado e tal, e aí no vídeo da noite, tô apurando umas informações, tem mais novidades, o Santos falou que talvez tenha sido um erro de comunicação entre as duas diretorias, porque é inegável que as duas diretorias de São Paulo e Santos se dão bem, então o Santos falou que é um erro de comunicação, mas também não tem problema nenhum jogar na Arena Barueri, Arena Barueri, se não me engano, tem a capacidade pra 31 mil pessoas, e a Comebol estipula que pelo menos 20 mil, seja capacidade de 20 mil, a Vila Belmiro não tem, então o Santos tem que mandar os jogos aqui em São Paulo, mas deve jogar mesmo na Arena Barueri, ainda correndo o risco de jogar com parte do estádio fechado ou totalmente sem torcida, por causa de um problema que eles tiveram num jogo da Sul-Americana, lá numa vitória, que um torcedor invadiu o campo, agrediu um jogador do time, do time adversário, então no caso no vídeo da noite eu trago mais informações sobre isso aí, mas com certeza o Santos não vai jogar no dia 6 no Murumbi, o São Paulo no dia 7, algumas pessoas no vídeo falam, não tem problema, é dinheiro, não, tem problema, a gente destrói o gramado, desculpa, destrói o gramado e é um jogo decisivo, no dia seguinte eu acho que não tem que alugar, e deve ser esse o caminho que o São Paulo deve fazer. Antes de passar as informações pra você, tem essa história do Marcos Felipe aí, do goleiro do Fluminense, que eu também fui atrás de minhas informações, eu já passo pra você, antes eu só vou deixar aquele recado do Guga pra você, que tem um recadinho importante pra você ficar ligado se você quiser fazer uma renda extra, hein, confere aí. Hoje em dia tudo aumentou, você vai no posto colocar uma gasolina no carro, é um absurdo, com mil reais você não consegue fazer uma compra decente no mercado, e se você, por exemplo, depende de um salário mínimo, ou você só tem uma fonte de renda, provavelmente você deve passar muita dificuldade pra poder pagar todas as suas contas, todos os seus boletos, você precisa urgente ter uma renda extra, e tem uma nova profissão que tá ajudando muita gente a ter uma renda extra, olha o tanto de gente aqui tendo resultado, ó, se você quer aprender também a ter esses resultados, faz o seguinte, eu tô liberando 200 vagas para o pessoal desse canal, mas é somente para as primeiras 200 pessoas que me chamarem lá agora, eu vou te entregar uma aula gratuita, te mostrando tudo que você deve fazer pra você começar nessa nova profissão, link tá aqui abaixo, me chama lá, salva meu contato bom gente, é isso aí, tá no primeiro link da descrição, você clica lá, cadastra o WhatsApp do Guga, e ele te ajuda, renda extra é sempre importante, né gente, então confere lá, tá bom? Tá no primeiro link da descrição, é só clicar, você cadastra o WhatsApp do Guga, e ele entra em contato com ele, vocês conversam, e ele tem uma proposta pra te fazer, tá bom? Vocês viram aí gente, que o Pato, o Alexandre Pato, fez um meio que um desabafo aí, não sei se vocês viram, que ele falou sobre a participação dele no Corinthians, né, que teve uma saída muito problemática, muito polêmica, e também falou sobre o porquê que ele jogou bem no São Paulo, lembra que ele perdeu aquele pênalti, que ele bateu de cavadinha numa partida contra o Grêmio, e aí a torcida do Corinthians ficou enlouquecida, ele quase apanhou no vestiário, os caras quiseram pegar ele, e ele disse que ele treinava daquele jeito, e uma, eu vi uma entrevista do Douglas, que era o meio campista daquele time, disse que ele não treinava daquele jeito coisa nenhuma, então o Pato incinerou o filme dele no Corinthians, principalmente depois daquela cavadinha, e aí ele falou que depois a torcida do Corinthians fez uma emboscada lá, invadiu o Parque São Jorge com faca, segundo ele, faca, pedaço de pau, queriam matar ele, que naquela época ele jogava, ele andava com segurança, com carro blindado, segurança armado, com as lacrimogênio, de tanto traumatizado que ele ficou depois dessas ameaças aí da torcida, e aí ele falou, aí foi perguntado por que ele rendeu mais no São Paulo, e no São Paulo ele disse que lá no São Paulo cuidaram dele, lá não explicou muito bem o que seria se cuidaram dele, mas não sei se foi da torcida, se foi das dirigentes e tal, e lá ele tinha a preocupação apenas de jogar futebol, então ele disse que, desculpa, a gente essa tosse não passa nunca, eu começo a falar, dá vontade de tossir, e aí ele falou que no São Paulo ele só tinha a preocupação de jogar bola, mas lembra que pouco tempo atrás, a gente até conversou aqui, que o próprio Pato falou que saiu, que ele se estressou com o Diniz, teve uns estresses porque ele não queria sair, aí fizeram, venderam ele pro futebol árabe, aí ele teve uma discussão com o Raiz, se estressou com o Diniz, acabou abrindo mão de mais de 30 milhões, então eu só tô passando pra dizer isso pra você, que ele, o Alexandre Pato falou isso do Corinthians e disse que jogou bem no São Paulo, porque é o tipo de jogador que tem que ser paparicado, né, tem que ser mimado, que não é muito chegado em cobrança, é meio celebridade, então, ah, ele quer ter cabeça só pra jogar e pra fazer TikTok, pra mim, é um jogador talentosíssimo, que tinha todas as condições, é o típico jogador, mais um, na minha opinião, tá, gente, é o típico jogador que mais um, que não vai, vai encerrar a carreira e não vai aproveitar todo o potencial que ele tinha como jogador de futebol, não que ele esteja muito preocupado com isso, porque o Pato, sinceramente, não tá nem um pouco preocupado com isso, tá lá nos Estados Unidos, passeando, namorando, sempre cercado de belas mulheres, então, é um jogador celebridade, né, não é, não é um atleta focado, não é um jogador celebridade, então, apesar de ser extremamente talentoso. São Paulo, Paulista Sub-20, joga hoje, 3 da tarde, em Osasco, pelo Campeonato Paulista Sub-20. O time do Alex, né, que vai embora no final desse ano, tenta manter a liderança do Grupo 11, a partida vai ter transmissão pela Eleven Sports, e aí, no vídeo da noite, eu conto como é que foi o resultado, tá? Lembra que a gente fala aqui sobre invencibilidade do Igor Vinícius, o dono do meu coração? Igor Vinícius, coraçãozinho pra você. Tem um número interessante também, vocês sabiam, mas você vai ver que... É só uma curiosidade, tá? O Andrés Colorado, que se recupera de uma lesão muscular, pode comemorar um recorde positivo. Você sabia que ele nunca perdeu vestindo a camisa do São Paulo? O Andrés Colorado tem 11 jogos, com 9 vitórias e 2 empates. Nunca perdeu, toda vez que ele entra em campo, o São Paulo não ganha, não perde. Sabe o que isso quer dizer? Nada. Sabe por quê? Quem tem números parecidos? O Neilton, que nunca perdeu pelo São Paulo. Jogou 11 jogos, venceu 5, empatou 6. Então, é só uma curiosidade. Eu tava muito empolgado quando eu li essa notícia. Falei, pô, legal, né? Na cabeça do jogador, deve ser, pô, nunca perdi. Então, deve entrar com uma confiança, né? Ah, nunca perdi. Vamos ganhar mais uma. Não vou perder e tal. Quando eu vi que o Neilton também tinha um número parecido, aí, confesso pra você que toda a minha empolgação foi por água abaixo. A gente vai ter, provavelmente, no jogo contra o Havaí no sábado, com esse monte de desfoque do Rogério, a gente vai ter o Luciano como titular. O Luciano tem números curiosos também contra o Havaí. Toda vez que ele jogou contra o Havaí, ele fez gol. Ele, pode ser a lei do ex, porque ele também jogou pelo Havaí. Então, antes de ir pro Corinthians, ele jogou no Havaí. Ele sabe que tá devendo, tá sem marcar há quase um mês. O último gol dele foi no dia 8, no empate contra o Fortaleza, que ele fez aquele gol lá de pé na esquerda. De lá pra cá, são 5 jogos, sendo 3 como titular, 0 gol. Ele sabe que ele tá devendo. Já jogou duas vezes, já jogou pelo Havaí e já jogou duas vezes contra o Havaí. E marcou três vezes. Dois numa vitória do Corinthians por 2x1 em 2015. E marcou um jogando pelo Grêmio numa goleada de 6x1 em 2019. Mesmo na seca, o Luciano é o vice-artilheiro do São Paulo na temporada, com 5 gols, ao lado do Nestor e o artilheiro da temporada, você sabe, é o Caleri, com 16 gols. Surgiram rumores que o Nestor, desculpa de novo, que o Nestor e o Wellington são jogadores da base do São Paulo que estão recebendo mais sondagens pra sair na janela de transferências no meio do ano. E aí, sobre o Nestor, por exemplo, o São Paulo que tem 85% dos direitos federativos do Nestor, é direito federativo que fala ainda dos direitos do jogador, não vende por menos de 10 milhões de euros. Aquele papo que o Rogério Ceni falou. E o equivalente a mais de 70 milhões de reais. Lembrando que o São Paulo já recusou duas propostas pelo Nestor. Uma do Botafogo, de cerca de 26 milhões, e a outra de um time dos Estados Unidos que teria oferecido 20 milhões. E aí, o Sar, o Nestor e o Wellington são as maiores esperanças de fazer caixa nessa transferência. O Luan era uma esperança, mas não tá jogando, não é titular, não entra em forma depois que sofreu com a lesão. E uma das maiores esperanças era o Sar, tem o Igor Gomes também, que eles estão tentando renovar o contrato. Uma das maiores esperanças era o Sara, que frustrou os objetivos da diretoria, porque se machucou e deve voltar em pelo menos quatro meses. Surgiu esse rumor aí sobre o Marcos Felipe, o goleiro reserva do Fluminense. Antes de falar dele, 1xbet, nosso parceiro, primeiro comentário fixado, eu vou deixar o link pra você clicar, usar o código promocional Barolo, e tudo que você apostar, você ganha em dobro, tá bom? Abração pessoal da 1xbet, sempre com a gente aqui. O Rogério teria, tudo no condicional que ninguém confirma, teria indicado o nome do Marcos Felipe. O Marcos Felipe é o seguinte, queria dar a base lá de xerê do Fluminense, começou a temporada muito bem, tava empolgando, empolgando, empolgado, empolgando a torcida, só que aí o Fluminense trouxe o Fábio, aí o Fábio titular, o moleque foi pra reserva e não estaria muito feliz com a reserva. Só que aí, o empresário disse que não tem nada a ver, que não tem proposta nenhuma, que ele tá feliz pra caramba, que ele gosta muito do Rio de Janeiro e não pretende sair do Rio e nem deixar o Fluminense. E aí também se falou de uma troca por Rigoni, ah, porque o Rigoni também tá trocado com o Marinho, tá trocado com o Marcos Felipe. Também eu acho difícil que isso aconteça pelo seguinte, segundo o balanço do São Paulo, o São Paulo pagou, ou tá pagando, quase 23 milhões pelo Rigoni. Então você acha, se você fosse da diretoria do São Paulo, tudo bem, que a gente é especialista em fazer negócio ruim, né? Mas se você fosse da diretoria do São Paulo, você ofereceria o Rigoni, que tá pagando 23 milhões por um reserva, não teria compensação financeira nenhuma. Então toda vez que você ouvir falar que o Rigoni é moeda de troca, a gente tem que prestar muita atenção, porque não sei, vai trocar o Rigoni que tá pagando 23 milhões por um jogador pau a pau ali, duvido que isso vai acontecer. E aí uma reportagem do Jornal Globo disse que não vai sair, não tem nada, não tem conversa nenhuma. Lembrando, a gente falou aqui, a diretoria do São Paulo tem o seguinte plano, se renovar com o Thiago Couto, não vai atrás de outro goleiro, e tá em negociação. E o Rogério Seri, numa entrevista coletiva, disse que eles não foram atrás de nenhum goleiro, não conversaram com nenhum goleiro. Também não sei se dá pra acreditar nisso, mas em todo caso, não. Bom, gente, ó, eu volto à noite, oito da noite, com mais informações sobre o time aí, vários desfalques, tem um monte de problema pro jogo contra o Avaí, uma sequência de jogos fora de casa. Lembrando, se inscreva no canal pra você concorrer à camisa, quando a gente chegar a 440 mil inscritos, chegou um moletom novo, a camisa do Profeta, aquela com o número 15 em Romanos atrás, chegou na São Paulo Mania, à noite eu vou mostrar no vídeo da noite. Deixa seu like se você gostou do vídeo, por favor, que ajuda a fortalecer, além de se inscrever no canal, tá bom? Momento Maguílio, um abraço pro Jorge Lima, lá de Tocantins, o William Nascimento, de São Bernardo do Campo, em São Paulo, e pro Fernando Rafael e pro Felipe, são de Cesário Lange, pertinho de Itatuí, onde eu morei. Fique com Deus, gente, bom almoço, feijoada hoje, hein? A gente se encontra à noite, aqui não é vai São Paulo, aqui é vamos São Paulo, não quero ter razão, quero ser campeão, forte abraço, tchau!